Bom, agora voltando aqui, já tá seco, hidratadinho aqui no meu pincel novamente, vou pegar o branco ali, parece que tá ele secando, deixa eu dar uma diluída nele. Bom, agora é só pegar e dar mais uma retocadinha aqui, essas pedlazinhas, deixa eu pôr um pouquinho de amarelinho aqui, que eu acho que fica mais bonitinho. Bom, agora é só pegar e dar mais um pouquinho de amarelinho aqui no meu pincel. Bom, agora é só pegar e dar mais um pouquinho de amarelinho aqui no meu pincel. O bom mesmo é pegar o pincel em pé, mas se eu pego o pincel em pé, atrapalha a visão pra vocês. E muitos acabam reclamando. E aí 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 Vou pegar um pouquinho desse verde, vou pôr aqui no meio desse branco. Deixa eu dar uma molhadinha aqui no pincel. Delirir um pouquinho mais aqui, que tá muito grossa a tinta. Já acabou pegando outra cor, que não era pra pegar. Agora eu pego um pouco do azul, deixa um tonzinho mais azulado. E aí Bom, vamos ver aqui. Vamos ver com um tom mais azulado. Mesmo com aquela mistura. Bom, acho que isso aqui talvez seja melhor. Mesmo com a fita já sumiu a numeração. Acho que vai ser o 6 esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer com ele. Vou pôr ele aqui de um lado pra dar uma iluminada aqui no... As folhinhas. Acho que vou pôr mais azul, tá? Mais legal. E eu com a blusona aqui exagerada aqui, acho que atrapalha. Ó, só aí. Passando aqui do lado da folhinha. Tchau, tchau. Então, tchau. 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 Bom, aqui eu vou pôr esse lado aqui. Aí. A claridade aqui da folha. Aqui eu dou uma puxadinha aqui no meio e dou uma puxada aqui pro lado. Aqui eu vou pôr esse lado aqui. Mas só a questão de borreirinha mesmo aqui. Aqui eu vou pôr esse lado 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 aqui. Aqui eu vou pôr esse lado. Aqui eu vou pôr esse lado. Aqui eu vou pôr esse lado aqui. 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 Aqui eu vou pôr esse lado. Pôr esse lado aqui. Aqui eu vou 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 pôr esse lado. Aqui eu vou pôr esse lado aqui. Aqui eu vou pôr esse lado aqui. Vamos continuar aqui, né, já tem bateria escarregou, aqui tem que trocar de bateria. Olha, essa folha aqui já põe a iluminação vcima. Puxa assim alguns rabisquinhos. Espero que tá dando pra vocês verem. Me preocupa passar isso, de vez em quando eu tiro meio fora o foco da câmera. Tchau. 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 Bastante. Tchau. 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 aqui, eu dou uma iluminada assim, tem umas folhinhas aqui ainda, essa eu fiz um pouquinho e maior Vamos lá. Vamos dar mais uns retoques aqui em algumas folhas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, o pinturinho aqui já tá quase do jeito. Deixa eu ver aqui o pincelzinho. Deixa eu melhorar ele aqui. Deixa eu ver como que tá essa tinta aqui, a laca rubi. Tá meio misturadinha com verde. Vamos por aqui umas florzinhas. Vou pôr um pouquinho do branco aqui que eu vou precisar. Não pôr muito pra não desperdiçar. O pincelzinho não tá seco ainda. Vou pôr um pouquinho aqui branco agora. E aqui, ó. Dá umas batidinhas. Eu vou fazer bem menos flor agora aqui. Vou colocar o branquinho, só uns borrõezinhos. Tem uma florzinha aqui. Tem uma florzinha aqui. Agora eu pego branco. Acho que já faltou um pouquinho do laca. Laca rubi. Vou colocar aqui um pouquinho. Bem pouquinho mesmo, porque vou usar bem pouco. E aí, ó. E aí, ó. Agora eu pego branco. E aí, ó. 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 Alguma só finge que é florzinha. Pra dar uma aparênciazinha que é mais... Às vezes é só uns batidinhos. Porque é aí... O... Pôsince... Depois de depois de depois de depois de quando, Tchau. E aí Tchau. Deixa eu virar aqui, fica melhor pra mim fazer os batidinhos. Esses batidinhos dão uma fingida aqui, ó, umas florzinhas. Nossa, meu marido, minha esposa. Vou por uma florzinha aqui. Já vou fazer o pincel sujo mesmo. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, já tá bom. Deixa eu ver se essa tinta aqui ainda tá molhada. Vou pôr preto, vou usar esse aqui também. Vou usar esse risco alto azul. Vou pôr preto. Já tá bom. Eu não tenho, eu faço uma outra mistura aqui pra fazer, dar um tonzinho, uma cor que eu quero. Eu não vou fazer o miolinho de amarelinho, eu vou fazer com essa cor. Vocês podem estar fazendo com amarelo ou com uma cor igual a da florzinha, só que num tom mais escuro. Eu combino com a cor dela, só que escuro. Acho que ele é mais legal. Deixa eu ver se falta alguma flor. Bom, é isso. Pronto, pelo menos na parte da pintura. Agora só eu diluir isso aqui um pouquinho mais. Pronto, pincel. Limpo. Agora eu volto com esse pincelzinho aqui. Zero, zero. Vocês viram o que vocês acharam melhor. Agora é só eu pegar. Deixa eu ver aqui. A gente vou ter que tá virando. Sempre a garrafa conforme o jeito fica melhor pra mim. Vou fazer alguns pontinhos com essa cor escura ali. Se vocês tiverem sépia, misturar com um pouquinho de preto, aí vocês fazem, aí eu não tenho, então eu vou misturando e fazendo reaproveitamento de tinta, reciclando. Até um dia eu ter todas as cores que eu preciso, ó. Faço alguns pontinhos, vindo até um pouquinho mais aqui no começo da pétala. Um pouquinho aqui dentro. E assim. Assim eu vou seguindo todas as margaridas. Tá fazendo alguns pontinhos, batidinho. Algumas pedras que tiveram emendadas, que dão uma passadinha, pode passar também assim. Já vai ficando melhorando com essas batidinhas. Bom, depois terminar esse vídeo. E o outro eu vou fazer é pintar uma meia barriquinha que eu tenho ali de massa corrida. Só que vou fazer com decopagem. Decopagem ou colagem? Eu não sei bem porque... Você aprende a fazer as coisas com cola. Em alguns cursos. Às vezes hoje em dia tem tantas coisas diferentes pra se usar. Aí como eu não tenho tudo, eu vou fazendo com o que tenho. Ó, os batidinhos não. É os batidinhos certinhos. Tudo meio aleatório. Bom, antes de terminar já estou querendo quebrar a garrafa. De querer fazer assim umas nervuras nas folhas, pode fazer também. Apesar que eu não fiz na outra. Pelo menos nas maiores. Um dia já vem raiando. E o meu fuso horário é o fuso horário do Japão. Vou pôr mais aqui. Um cabelinho aqui pra preencher mais esse espaço. Bom, e é isso gente, ó. Tá pronto. Se você quiser fazer aqui, tipo, alguns arabesquinhos bem pequenininhos. Saindo daqui da florzinha. Pode fazer também, ó. Nada tão certinho. Tá pronto. Tá pronto. Tchau. Tchau. Bom, tá bom, pecinha, a pintura é finalizada. Vou fazer até maior o desenho nela, agora a próxima etapa, deixar ela secar, vamos ver se dá tempo, vou acelerar ali a secagem dele ali no secador, aí eu vou ver, como eu não tenho verniz brilhante, às vezes eu improvisei aqui com alguma coisinha, depois eu passo o verniz fosco por trás e vamos finalizar, mas já eu volto. Bom, gente, agora a pintura finalizada aqui, vocês deveriam passar um verniz brilhante ou fosco, né, só que daí vai deixar embaçadinho o desenho. Eu preciso passar um verniz vitral, um verniz geral, um verniz spray que não seja a base d'água e um verniz fosco na parte chateada. Eu não tenho verniz brilhante, pra quebrar um galho, pra cobrir isso aqui eu vou usar o multi-prime aqui por enquanto, até eu ter um verniz, pra me tampar aqui igual eu fiz na outra garrafa lá. Eu vou usar esse pincel aqui, número 12, não tenho mais largo, né, então vai o número 12 da Condo, 424, conex, e vou passar o multi-prime em cima pra proteger um pouco aqui, e dar um pouquinho de brilho. Aí o restante dele aqui eu vou com um verniz fosco que eu tenho aqui, que é, como que se diz, a base d'água, acho que é. Isso aqui é só pra proteger um pouco, né, apesar que isso é pra passar por baixo, pra, eu não passei por baixo da garrafa, minha garrafinha ficou um horror, mas a pintura cobriu, né, cobriu e já desmanchou, e que tava feio, já deu uma nova cara, né. Ó, tô passando tudo em cima, onde tem só o desenho. Deixa eu ver aqui, porque é de noite, todo gato pardo, né, hein. Aí não consegue enxergar bem onde passou. Tá bom. Tá bom. Aí, ó. Aí. Obrigado. Obrigado. Isso que eu estou passando aqui é como se eu estivesse passando um verniz brilhante, tá? Obrigado. Bom, como isso aqui não é a base d'água, deixa eu ver aqui que a gente tá no solvente pra poder lavar meu pincel pra não estragar. Deixa ele liga no solvente. Talvez já tá secando, que é rápido, né? Agora eu vou usar o verniz acrílico fosco. Bom, vou mudar de pincel mesmo aqui, eu vou pegar esse outro aqui, só... Esse branquinho aqui é o mais legal. Esse aqui é o 410, não é o 14. Vou pegar ele porque ele... O tipo da seda dele é melhor pra passar. Isso aqui vai secando, enquanto isso vai secando, eu vou passando aqui já o verniz fosco em outras partes. Aí eu passo o verniz fosco em todas as partes aqui, onde eu não passei o... O motivo vai secando, como se fosse aqui, onde eu passei o verniz brilhante. Vamos lá. 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 Vou pegar um pouquinho aqui com o dedo, aí eu vou passar aqui, ó, na bordinha da garrafa, com cuidadinho pra não borrar outras partes. E agora eu vou passar aqui, ó, na bordinha da garrafa. Seca rápido, depois que secar é só dar um, como fala, um lustro com um paninho, ou até com o guardanapo mesmo, ele fica naquele brilho igual a outra ficou. Bom, acho que já tá bem pra cedinho. Vou aproveitar pra passar aqui em cima. Aí, eu aproveito aqui a sujeirinha do dedo, dou umas passadinhas aqui, ó. Aí, eu venho trazendo um pouquinho. Ó, o dedo mesmo, né? Bom, aqui já melei o dedo bastante, eu vou passar aqui, ó, nessa beirinha aqui, porque ela tem uma bordinha aqui. Aí, eu passo só nessa borda. Essa cera, o bom que ela é, como falei, rende bastante. Deixa eu ver se tá pegando aí. Aí, como eu passo aqui em mais quantidade, aqui só a sujeira, então, eu vou aproveitar aqui que eu passo ali, já vou sujar aqui. Pra mim não pôr muito aqui. Aí, daqui eu vou trazendo pra cá, ó, igual eu fiz na outra. Aí, eu puxo um pouquinho, assim, pra baixo, na quina. Vou espalhando um pouquinho pro lado. E agora, eu vou continuar aqui. Deixa eu abrir um pouquinho ali fora. O ruim é que pega dentro dessa unha aqui. Agora aqui, eu vou... Dar uma aproveitada de novo. Com o meladinho que tem no dedo. E agora aqui, eu posso... Descer mais um pouquinho aqui pra baixo, ó. Até chegar aqui embaixo, assim, ó. E agora aqui, ó. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Tá bom. É isso aí. Tá bom. Então, vamos. Aproveitar a sujeira aqui do dedo novamente, para não pegar o dedo muito carregado. Aqui eu de novo também fazia aqui uma coisa, garrafinha minha defeituosa. Essa coisinha é meio estranha. Aproveitar a sujeira. Aqui também eu desço um pouquinho. Aqui até o lugar que dá de descer. Aqui. 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 Gente, é isso. É assim que foi feita a outra garrafa que me pediram para fazer um vídeo. Aqui. 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 Não estou apertando. É como se, igual antigamente, você passava cera na casa e depois tinha que lustrar. Aí que ele dá o brilho. Aqui. 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 E aqui. 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 Agora está lustrado ali, agora é só, como se diz antigamente, bater esse polvom aqui embaixo, a enceradeira, e fazer aquele brilho, o brilho que ele já vai ficando. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E é isso, espero que vocês tenham gostado, sabe, vocês fazem de vocês, fica mais caprichada do que a minha, que fazia as coisas aqui na espécie à noite, sem uma boa iluminação, não fica tão legal. Mas está pronto, espero que vocês tenham gostado, olha, o brilho, a máquina, e não esqueça de deixar, tá, aquele joinha, e... É isso aí, chega de ficar pedindo, pedindo, estou muito pidona, né, e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e... Tchau.